Abertura Foi num ambiente de festa e boa disposição que se celebrou mais uma vez em Vila de Perdizes o Halloween. As pessoas marcaram presença, vindas de todo o país e Galícia, não saíram defraldadas, uma noite de outubro com uma temperatura muito agradável. As expectativas estavam altas para todos aqueles que não quiseram deixar passar esta data sem um digno festejo. Para alguns, foi festejar o aniversário no ambiente místico, que caracteriza esta data. Muita coisa boa, boa. Sangue? Acuentados? Empresados? Ai, espenhorados? Autospenhorados? Esses gais? Bom todos? Todos comigo? Falta o Frank? Não sei, vamos ver quais são as coisas que eles traem para nós, para nos mostrar a nós. Não sei. Estás comigo hoje? Não conhecia Vila de Perdizes, e por aquilo que eu tenho ouvido falar da capital do misticismo, das bruxas, dos bruxos, quis vir me ser pessoalmente. Estou a adorar, é espetacular o ambiente que se vive. É fantástico. Tudo isto nas ruas, a decoração, o ambiente. Todos estes espetáculos, são todos meus. Vai ser uma noite em grande, vamos festejar até amanhã de manhã. Eu, é a primeira vez que estou a vir aqui ao Halloween, aqui em Vila de Perdizes, não é? Além de já conhecer, mas a vir aqui à festa é o primeiro ano que eu venho. Estou a divertir-me e espero divertir-me ainda mais, não é? Vamos lá ver agora pela noite dentro. Venho, viemos do Pinhão. Somos 40 mulheres, que estamos ali o diabo também, que é connosco. Olha, tenho aqui uma coisa atrás de mim, que me está a assombrar. Eu não tenho medo, não tenho medo a ele. Meia alma, que me está aqui a tentar. Eu sempre quis cá vir no dia 13, para conhecer aqui Vila de Perdizes. Ouvi dizer que isto era muito engraçado, muito assustador. E quis vir experimentar a emenda aqui do restaurante. Olha aqui o diabo! Olha aqui o diabo! Elsa, vens jantar! Tu vens jantar, Elsa, com o diabo! Que hoje a noite te promete. Temos uma noite longa. Vamos, Elsa. Anda, minha bruxa! Anda, meu diabo! Para a autarquia de Montalagre, esta é uma aposta de alguns anos nesta parte, onde já se começa a acolher alguns resultados. David Teixeira começou por enaldecer o ambiente especial que se fazia sentir ao princípio da noite. O Halloween afirma-se como uma extensão da 6 de 13. É o terminar do ano 2014 em grande. Penso que é a maior iniciativa de Halloween que o Vila de Perdizes teve até hoje. A noite ajuda. Está um bom ambiente. Veio muita gente com vontade de se divertir, entrar na festa. E penso que a noite ainda está a meio. Esta festa vai durar até altas horas da manhã, porque a predisposição tanto das pessoas da aldeia de receber e de servir bem, como a predisposição daqueles que se vieram para divertir e iniciar um grande fim de semana, promete e a festa vai continuar. Vila de Perdizes pela primeira vez não teve oferta suficiente para servir refeições a tanta gente que procurou esta festa. Já começa a aparecer esta iniciativa de criar novos espaços, decorar novos espaços. E penso que agora o crescimento deste evento depende um pouco da ambição e da vontade das pessoas de Vila de Perdizes se envolverem e darem densidade e darem conteúdo a esta grande festa que é o Halloween. O nome Vila de Perdizes é associado a todo este grande vulto que é o Padre Fontes, a toda esta mística que é a medicina popular e entra com o Halloween também no âmbito da superstição e daquilo que cada imaginário ou que o imaginário de cada um consegue lançar e insere-se neste saber popular, neste saber da população que de certa forma extravasa numa noite em que se disfarça, que faz festa e que esconjura os seus males. E à meia-noite teremos novamente a queimada do Padre Fontes para libertar todos estes espíritos de todos os males que nos vêm achacando. O São Pedro ainda fez questão de abençoar o evento, com a organização a ser obrigada a fazer algumas alterações pontuais. Mas não passou de um susto, depois de uma breve choveirada que obrigou a todos a recolher por alguns minutos desse então início ao tão aguardado desfile pelas ruas da aldeia de Vilar. Viemos aqui porque eu tive o privilégio de viver aqui em Pisões durante 10 anos, já há 16 anos atrás, e convidei uns amigos da Figueira da Foz, somos 24 e viemos até cá fazer a festa do Halloween. Conheço a região, tive o privilégio de conhecer a região já há uns anos e já cá estive numa sexta-feira 13 e como gostei da região e gostei da... e que já conhecia, obviamente, mas gostei da envolvência, da cultura da região, convidei os meus amigos a vir e viemos todos. Como disse aqui o nosso caríssimo colega, o Carlos, que nos convidou, foi uma iniciativa dele, ficámos muito admirados pela tradição aqui da zona, de Montalegre, e acho que é uma tradição que se deve manter e que devemos voltar porque é um momento especial e que toda a povoação aqui celebra desta forma, bastante interessante. É a primeira vez, a impressão é bastante positiva, portanto é uma tradição levada à rigor aqui com a povoação. O tempo ia nos atraiçoando, mas agora parece que vai-se realizar o cortejo, que era o que nós queríamos, era o cortejo do Halloween e vai ser realizado ótimo para nós e para a família e para os miúdos, para que era isso que eles queriam. Para os mais jovens é sempre um ambiente único, onde a fantasia das bruxas, diabos, demónios e outros os deixam ao rubro. Espero que seja uma noite divertida, que tenha muitos justos e que fique lembrado que viemos a Vilar de Perdizes a passar este Halloween fora. Espero que este Halloween seja muito bom e que seja uma experiência boa em Vilar de Perdizes. Acho que vai ser divertido, porque estamos a ver uma coisa diferente pela primeira vez e acho que vai ser uma experiência diferente. Eu gosto de ser um testador e que descer o Halloween. Espero que seja um testador e estou a aproveitar o Halloween e este Halloween terá o Halloween. E vai ser muito divertido, vai ser um testador e vai ser muito giro. Gostou? Sim. Para o ano está cá? Contigo. Espero que sim. O mítico Padre Fontes marcou presença com os dois momentos mais imponentes da noite, o casamento e a tão famosa queimadas com jurada. A satisfação era visível pela forma como decorreu o evento. A noite é fantasiada, cheia de ilusões, cheia de alegria, cheia de convívio, de gente que parecemos todos irmãos enquanto somos cada um do seu canto, de gente do Redondo, de Alentejo, de Lisboa, de Porto, Maia, Agarraia e outras parecidas aí. Está o Portugal aqui representado praticamente em todos os cantos do país. Sinal que vi lá no Perdidos é um cartaz credível, que já tem anos de atividade nesta festa das bruxas, desde o primeiro Congresso de Medicina Popular de 1983, que temos apostado nesta ideologia da cultura ancestral popular, que nós vivemos da cultura celta, nórdica, como é este aluíno, como lhe chamam lá para fora, e aqui lhe chamamos o dia das bruxas, é o dia também dos fachucos que hoje não fizeram, já é uma tradição que se vai perdendo, mas queremos reconstituir a festa dos fachucos, como que é espantar os espíritos lá do alto do monte, as bruxas, espantá-las, afastar tudo o que é ruim da aldeia, e atrair tudo o quanto é bom. Mas já temos a atração de tudo o quanto é bom, quase não é possível afastar mais nada. Portanto, estamos de acordo. A organização, apesar do pequeno contratempo da chuva, faz balanço positivo na pessoa da Presidente da Associação de Defesa do Património de Vila de Perdizes. Correu muito bem, tivemos muita gente, apanhámos um bocadinho no sucesso com o São Pedro, veio um chuvisco, mas acho que o saldo foi positivo, mesmo assim, eu estou satisfeita, estou satisfeita, acho que valeu a pena o esforço, valeu a pena o trabalho, e também gostava de deixar aqui um agradecimento à Câmara Municipal, que nos ajudou muito. Sem a Câmara é quase impossível, mas com a ajuda de todos vamos conseguindo fazer alguma coisinha em Vilares. Esta ano foi realmente melhor, estávamos empenhados em muitas coisas diferentes que não conseguimos fazer. Tínhamos os fechucos que se molharam com a chuva, tínhamos pessoas que era para colaborarem ao longo do desfile, não colaboraram porque houve um grande atraso do desfile, porque por causa da chuva, até pensaram que já não se realizavam, foram-se embora, mas de qualquer maneira, eu acho que o saldo foi positivo. Diolinda da Silva deixou ainda um apelo a toda a população de Vila de Perdizes para que a população se envolva mais neste tipo de atividades, onde o sucesso destas datas depende exclusivamente de todos os habitantes da aldeia. Vila precisa, Vila merece, é preciso o esforço de todos, sobretudo as pessoas da aldeia, acho que as pessoas da aldeia se devem envolver mais, devem estar empenhadas em promover a terra, juntos, não é só dois ou três ou quatro ou cinco. Há muita gente disponível em Vila que pode colaborar, e eu deixava aqui um apelo ou um pedido às pessoas de Vila. Fico triste quando elas dizem, ah, levam tudo de Vila, desaparece tudo de Vila, mas se as pessoas vão embora de Vila, se as coisas vão embora, porque nós deixamos que elas vão, não é? Se todos nos empenharmos, eu acho que as coisas não saem daqui. Portanto, eu acho que todos os habitantes da Vila, novos, velhos, todos podemos colaborar, todos temos alguma coisa para dar. Isto é uma responsabilidade de todos, não é só da Associação de Defesa do Património, não somos só nós que habitamos em Vila, e nós não somos só nós que vamos a fazer a festa para os outros, ou esperar que os outros façam a festa para nós. Estamos sempre à espera que o Monte Alegre faça, que o Monte Alegre faça. Nós temos obrigação de fazer. Isto é a nossa terra, nós temos que estar todos empenhados. Não é estar aqui assistido para além com o espetáculo que os outros vêm fazer. Nós é que temos que fazer o espetáculo para quem nos visita. O balanço final dos participantes foi altamente positivo, com promessa de regressarem, e assim incentivam para que este evento tenha o crescimento que tem tido até esta edição de 2014. Foi bastante divertido, foi a primeira vez que assisti, nunca cá tinha vindo, venho de Guimarães, de propósito, para assistir à festa. E gostei imenso. A caminhada foi lindíssima, a peça de teatro também, e fiquei encantada, e é para repetir, é de repetir. Isto é fantástico, tivemos aqui reunidos milhares de pessoas, nesta grande vila de Conselho de Montalegre. Isto é para durar até às tantas da manhã. Foi muito divertido, diverti-me muito, gostei muito da comida daqui. Espetacular, ainda está a começar a festa agora, mas muito bom. Veio-se muita gente, veio-se o lobo a casar, cinco estrelas, gostei muito, gostei muito. Estão a achar uma festa muito divertida, é a primeira vez que cá venho, e é para continuar, acho que eles têm uma organização muito boa, e pronto, dá-vos parabéns à organização. O que é que achou deste evento? Eu não achei nada, só perdi. Perdi ali a carteira. Mas gostou? Gostei, eu gosto sempre de tudo. Tudo que venha é bem muito bom. É para voltar? Sim, 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 sim. Muito obrigado. Está muito, está muito giro, é uma emoção, é muita emoção. É a primeira vez que cá venho? É a primeira vez. Aqui é esta, como é que se chama? Bilado Perdizes. Bilado Perdizes, sim. É para repetir? É para repetir, com certeza. É muito assustador, tenho que vir cá experimentar. Gostei muito do ambiente, foi muito produtivo. É a primeira vez que cá venho? É a primeira vez, estou gostando. É para repetir? É para repetir, sim, senhora. Vai ser num sábado, em 2015. Marque na sua agenda e venha viver um Halloween em Barroso e, por que não, a rampa de lançamento para a 6ª 13 de Novembro. Muitos sustos e muita diversão. E quero comer um sapo verde. E você é meu. Vou-lhe cortar o pescoço. Está a perceber? Acabou.